Fafia Siqueira critica Costinha. Caralho, é nosso. É, é um... Muito bom. Chato, sem graça e machista pra caramba. É, é verdade. É verdade, era verdade. É verdade. Porque ele era muito machista nos comentários, porque a gente ficava... As mulheres tinham seu camarim, mas tinha a sala de convivência, que a gente tinha um bom lanche. A gente era muito bem tratado. Eles têm... Muito bem tratado. Isso aí eu não posso... Tanto na praça quanto lá na escolinha, sabe? Mas a escolinha é globo, né, gente? Então, é... Anababesco, assim, os lanches, as coisas. E a gente tinha muito, assim... A gente ficava no lanche, comendo e tal. Eu e Cláudia sempre estávamos comendo, de menos, comendo alguma coisa. E eles faliam... E aí eu ouvia ele falando coisas que me incomodavam. Eu ouvia ele mentindo, dizendo que chegando... Pô, você está chegando tarde. Ele, ah, porque ninguém foi me buscar, porque a produtora X falou pra mim que era uma hora, era outra. Aí teve um dia que eu peguei na mentira, não tive dúvida. Falei, é mentira sua. Como é mentira minha? Você está mentindo pra mim. Eu vi essa menina combinar com você em um horário, você não estava... Enfim, desmascarei o cara, né? Ele ficou puto comigo. Falei, quem que essa mulher pensa que ela é? E... Ah, que cara escroto, que cara bacana. E aí fui mesmo, sabe? Eu não... Eu estava ali porque eu queria. Ele não ficava... Não, tinha maravilhoso. O Rogério Cardoso era maravilhoso. Né? O que fazia o índio também. Bá, bá, bá. Paulo Silvino. Não, não era o Paulo Silvino, não era o... O Jaime... É o... Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Era meu fã de quando eu era cantora, sabe? 20 anos. Falei, pô, fui julho de um festival seu. E aí era legal, tinha umas pessoas... O Silvino, eu amava o Silvino. O Silvino, eu ficava assim com ele. Silvino, conta uma coisa aí pra mim qualquer. Ele fala, pô, eu faço andar pra essa garota toda a gravação. Mas ele gostava. Então tinha uns que sim, que eu... E tem humorista que... Eu gosto de falar que tem humorista que... Contando de um a dez, já é engraçado. Já é engraçado. O Paulo era um. O Paulo fazia nada. Ah, eu não vi aqui. O Paulo era uma coisa impressionante. Jaime Filho. Jaime Filho, isso. Jaime Filho. E aí, sabe? Eu fui falando e é tão engraçado que as pessoas... Ah, eu gostava muito com a xinha de igual, eu não. Então eu meio que aprendi um pouco isso com a nossa rainha desse... Quem mais era problemático, assim, desses veteranos? Quem era... Ah, o... O que fazia? Venha! Que tem... Tupinambá. É, o Tupinambá. Ele também era bem chato, também era bem enjoado. Só falavam de futebol. Falaram, gente, olha só, eu não sei dirigir, não entendo de carro. E também... E aí achavam... Na verdade, alguns achavam que eu era um pouco prepotente. É... Não sei, não sei por quê. Porque se tem uma coisa que eu não sou, é prepotente. Sabe? Não sou mesmo. Então acho que era um pouco também... As mulheres, não. As mulheres, não. Nádia Maria, que foi uma das melhores imitadoras, assim, antes... Era que fazia a Zélia, não é? Era. Ela era incrível. Era incrível. Era incrível. Era incrível. É que você vê como naquela época a gente não tinha valor, as mulheres. Foi num grau, assim, ela foi uma das maiores... O Gentili me deu um título que é a mãe da imitação. Eu falava, cara, eu não sou a mãe da imitação. A mãe da imitação é a Nádia Maria. Mas aí ninguém dava vazão pra ela expandir aquilo que ela... Ela fazia uma gal costa igualzinha. Não só na voz, mas nos movimentos, assim, uma coisa assim. E me ensinou até... Eu até aprendi a fazer uma gal com ela. DVD? Fala, Marcão. Cara, olha, eu não consigo acreditar, mas o cara que tá assistindo o vídeo, ele não curtiu e não se inscreveu, você acredita? Ah, não. De novo isso? Toda hora acontece essa porcaria? Eu não aguento mais, cara. Acho que o mínimo que ele tinha que fazer é se inscrever aqui, curtir o vídeo e ir lá no nosso canal oficial pra poder se inscrever lá também, né? Não, a gente se esforça, né? Realmente isso é o mínimo que a pessoa pode fazer por nós. Isso, e tá até o link na descrição. Eu não sei como não fez isso ainda, viu? Mas é isso. Espero que as pessoas entendam. Falou, abraço. Falou, Marcão. Tchau. Daqui a pouco a gente tá junto.